O músico Lobão, antes apoiador de Bolsonaro, agora, ao que parece, virou um inimigo, inclusive xingou o presidente de imbecil. Eu acho que o termômetro Lobão é muito importante, porque o Lobão representa a chamada direita ali e o Bolsonaro, que tem pouquíssimos apoiadores nesse meio cultural, tinha o Lobão como um dos ícones, um cara que colocou a cara para bater pelo Bolsonaro, pelo Olavo de Carvalho, e ele o rompeu pesadamente, ele chama de imbecil, chama de burro ali, fala de burrice, ou seja, está fora desse esquema. E o Lobão, ele revela um sentimento pesado em grupos apoiadores dele, que muitos não se expressam, mas alguns se expressam, como a Janaina Pascoal, ela não fala nesses termos, evidentemente, mas é bem pesado. Você tem grupos empresariais que estão falando ou pensando algo semelhante, que mostram o voluntarismo, o destempero, a falta de controle do Bolsonaro e até mesmo a irresponsabilidade, como um estímulo, uma manifestação, que tinha todos os ingredientes de combate, não a ideias, mas a próprio Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Lobão é um sinal claro, inequívoco, do isolamento cada vez maior do presidente Bolsonaro.